Ao ver essas fotos, dá até para pensar que essa deformidade na cabeça das pessoas foi feita por um programa de edição de imagens. Mas, na verdade, isso é um problema na calota craniana causado por um acidente de motocicleta, um tumor ou uma doença congênita. E esse formato da cabeça poderia ficar com a pessoa para sempre. Não fosse um projeto desenvolvido pelo médico Marcos Ghisoni, em parceria com essa artista plástica. Raíssa conta que Marcos perguntou da possibilidade de criar uma prótese metálica que substituísse o formato da calota craniana. Ela aceitou o desafio e desde 2007 realiza esse trabalho. E o que gerou essa angústia nele foi passar por uma pessoa em Florianópolis que tinha uma lesão na testa e que ele ficou bastante incomodado e a partir daí surgiu essa ideia de reconstruir o formato da cabeça. O trabalho deu tão certo que faz parte da tese de mestrado de Raíssa. Essa prótese é feita de acordo com o problema de cada paciente. Uma liga metálica, titânio com outros metais. Eu vou um dia antes no hospital, tiro as medidas da cabeça, faço uma prótese provisória e aí depois no centro cirúrgico, no ambiente estérico, é feita uma prótese que é a definitiva, que é colocada para corrigir a falha. Em torno de umas duas, três horas, dependendo do tamanho, para tirar as medidas e ter uma prótese provisória. A maioria dessas próteses é feita para pessoas que sofreram acidentes de moto, casos que já representam quase a totalidade de ocorrências no trânsito. E esse problema ocorre, sobretudo, pela má qualidade dos capacetes. Só que esse projeto só entrou em vigor graças ao médico Marcos Guizoni. Uma prótese como essa custa mais de 200 mil reais. Raíssa conta que ele conseguiu que esse projeto entrasse na lista de serviços oferecidos pelo SUS. A primeira cirurgia, o material, o Marcos teve que ir buscando de outros recursos. Agora não, agora essa cirurgia é feita pelo SUS. As próteses já foram colocadas em pessoas de toda a região. E até hoje não houve nenhum problema com o material utilizado. A liga metálica, graças a Deus, é um material bem estéreo e bem seguro. E a gente tem tido um resultado muito bom com relação a isso, graças a Deus. E a gente tem tido um resultado muito bom com relação a isso, graças a Deus. E a gente tem tido um resultado muito bom com relação a isso, graças a Deus.